Eu acabei de lançar um novo single em todas as plataformas digitais que se chama Misery E a primeira pergunta é com relação a esse single, que é como foi o processo criativo de Misery? Bom, foi um processo muito diferente do que eu tô acostumada a fazer Porque geralmente eu escrevo música sobre mim, sobre os meus pensamentos, os meus sentimentos Mas dessa vez eu decidi criar uma personagem, fora assim E imaginar como seriam os pensamentos dela, os sentimentos dela E aí me inspirar nela pra fazer a música E eu fiz mais ou menos na vibe que a gente tá, né, de pandemia Então é uma música baseada num momento de pandemia E minha personagem que eu imaginei foi uma mulher, já adulta, com filhos E que não tava mais conseguindo sentir esperança, sabe, de que as coisas iam melhorar Então aquele sentimento mais bad vibes, mais monotonia Qual a diferença que eu percebo entre esse novo single e os singles anteriores E a diferença mais gritante que eu consigo perceber é o tema Porque os meus singles anteriores, todos falavam sobre amor, relacionamentos, afeto Porque eles eram baseados nos meus pensamentos, nos meus sentimentos Então todos eram fofinhos, sabe E Misery? Não Misery já é uma coisa mais pesada Um negócio mais filosófico, mais de conexão consigo mesma De reflexões e tudo mais Porque foi baseada num personagem externo que eu criei Então por isso ficou mais bad vibes Se eu tenho algum feat que eu sonho em fazer Eu sou muito fã da Taylor Swift Então assim, seria absurdo fazer com ela um feat Mas o feat que eu mais gostaria de fazer na minha vida é com o Alok Já que a minha música é mais uma pegada um pouco mais eletrônica Sério, gente, se eu fizesse um feat com o Alok Eu zeraria minha vida e é isso Já poderia morrer em paz Quais são os seus planos pro futuro? Meus planos pro futuro são Então a primeira coisa, a coisa que eu mais quero fazer na minha vida é show Eu preciso que a pandemia acabe pra eu poder fazer show logo Pra eu poder cantar num palco Que eu amo palco, é o meu lugar favorito no mundo Então meu plano mais próximo aí é fazer um show Eu quero sim lançar muito mais músicas, muito mais singles Quero fazer parcerias Quero continuar trabalhando com o Instagram Continuar postando coisas E acho que é basicamente isso Por enquanto, o que eu tenho em mente é isso A última pergunta é se eu pretendo lançar algum álbum ou EP Eu acho que álbum não é uma coisa que eu sonho em fazer Mas EP eu acho que é muito legal Porque são menos músicas, é mais concentradinho Eu acho que dá pra juntar todas num mesmo tema Então um EP é uma coisa que eu pretendo muito fazer E em breve Álbum eu acho que mais pra frente Talvez eu consiga fazer um álbum bem legal Mas não é algo que eu vejo tão próximo de acontecer, sabe? Bom gente, foi isso Muito obrigada por terem assistido E ouçam Misery pra ver se vocês gostam E depois me deem um feedback Um beijo Obrigada pelo convite Obrigada pelo convite